Você sabe quando indicar um clareamento e que técnico utilizar para clarear dentes tratados endodonticamente? Neste vídeo vamos conversar sobre o clareamento interno em dentes escurecidos. Apesar de toda a evolução das restaurações em compostos e cerâmicas e seus respectivos preparos cada vez mais conservadores, há um consenso na literatura sobre a necessidade de um maior desgaste para dentes com alterações cromáticas. Dessa forma, o clareamento em dentes que foram tratados endodonticamente representa a primeira opção, especialmente por possibilitar uma preservação dos tecidos dentais. No clareamento interno utilizamos a mesma abertura endodontica, que deve ser preferencialmente a mais conservadora possível. É importante lembrar, o clareamento não altera a forma e a textura dos dentes, favorecendo uma reflexão de luz muito próxima ao natural, o que determina uma menor exigência artística do profissional, especialmente se comparamos a uma faceta em resina composta. Devemos destacar também a ausência de matérias restauradoras em contato com as margens endivais, a simplicidade técnica, além do custo reduzido para nós profissionais. Apesar dos benefícios, devemos considerar e informar o paciente sobre a possibilidade do dente não alcançar um resultado satisfatório e também sobre o risco de recidiva, especialmente em dentes que apresentam escurecimentos antigos. O clareamento deve ser sempre sugerido como uma tentativa de resolução, mas em alguns casos pode ser necessário um tratamento restaurador. As técnicas que utilizamos hoje são basicamente a técnica Walking Bleach, também conhecida como clareamento progressivo, e a técnica mista. Na técnica Walking Bleach, realizamos o selamento na entrada do canal e trocamos a cada 7 a 10 dias o agente clareador, que pode ser o perborato de sódio ou o peroxicarbamida. Na técnica mista, associamos a técnica Walking Bleach com o clareamento de consultório, com o intuito de acelerar os resultados, reduzindo os riscos de fraturas coronorradiculares, especialmente quando os dentes apresentam restaurações provisórias. Vamos aqui descrever a técnica mista e detalhar a confecção da barreira cervical, o clareamento de consultório e a técnica Walking Bleach. Inicialmente é importante realizar o exame clínico e radiográfico para o correto diagnóstico. Seguimos com o registro da cor inicial com escalas de cores e fotografias. Independentemente da técnica, devemos sempre realizar um selamento na entrada do canal com o cimento de anão de vidro ou resina composta, para aumentar a segurança do procedimento, especialmente no que se refere ao risco de reabsorção cervical. Para o selamento, inicialmente devemos cortar a gota pecha pelo menos 3 milímetros acima do nível da margem de val. Sugerimos sempre que possível que este corte seja feito durante a endodontia, para evitar manchamentos radiculares com escurecimentos que podem repercutir na gengiva marginal, especialmente em pacientes com o biotipo periodontal delgado. Neste esquema didático, desenvolvido para o estrala técnica, a coroa tem 9 milímetros de comprimento, que somado aos 13 milímetros resulta em 12 milímetros de desobstrução. O corte da gota pecha pode ser realizado com um calcador endodôntico aquecido. Esta técnica de remoção é ideal quando realizada imediatamente após a obturação do canal radicular, ou em se tratando de endodontias recentes. Podemos utilizar ainda para a remoção da gota pecha, uma broca de largo número 2 ou 3. Notem o cursor delimitando aos 12 milímetros. Removida a gota pecha, devemos limpar a câmara por pau utilizando uma algodão embebida em álcool com o auxílio de uma pinça ou uma soma exploradora. Adicionalmente, podemos utilizar pontas curvas esféricas de ultrassom para a limpeza. Nesta sequência, apresentamos a barreira realizada com resina composta, onde inicialmente secamos a cavidade com cone de papel e condicionamos com ácido fosfórico seguido de lavagem abundante. Após isso, removemos o excesso de água e aplicamos o adesivo utilizando-se um pincel delgado, a exemplo do cave brush longo da FGM. O adesivo deve ser fotopolimerizado para na sequência aplicarmos a resina. Uma outra opção interessante é o uso de adesivos universais que dispensam o condicionamento ácido. Orientamos o uso de uma resina branca opaca para a barreira. O que pode melhorar a sua visualização, caso seja necessária, no futuro, removê-la para um reclareamento ou um retratamento endodôntico ou ainda para a instalação de um pino de fibra. Uma dica especial no momento da aplicação da resina é acoplar um cursor em um condensador endodôntico a 0,5 mm acima do nível da margem de val. Nesse esquema didático, seriam 9 mm da coroa mais o 0,5 mm, totalizando 9,5 mm. Esse condensador será utilizado para acomodar a resina e manter a parede vestibular da câmara poupar livre de material para não dificultar posteriormente a sua remoção. A resina é levada com uma espátula delgada, que pode ser, por exemplo, uma IPC, e vamos adaptando a mesma com o condensador endodôntico. Veja nesta imagem a ação do calcador evitando o excesso de material na parede vestibular. Após a aplicação da primeira camada, podemos fazer uma segunda camada que fica como se fosse uma rampa, preenchendo totalmente a parede palatina. Essa manobra favorece uma proteção de toda essa região. Em seguida, fotopoliminizamos a resina. Após a confecção da barreira, algum excesso que tenha em contato com a parede vestibular deve ser envolvido com uma broca esférica em baixa rotação ou com pontas ultrassônicas, para não comprometer o melhor clareamento da região cervical. Um outro material que podemos utilizar para o selamento cervical é o cimento de anão de vidro, seguindo uma técnica muito semelhante à que descrevemos anteriormente. Após a confecção do selamento cervical, seguimos com a técnica de clareamento de consultório. Aqui ilustramos a aplicação do top-down, que é uma resina para isolamento de tecidos moles. Esse isolamento pode ser feito antes da aplicação do gel clareador, como neste esquema, ou antes da confecção do selamento cervical. Vale ressaltar que em boca, sempre mantemos o campo operatório isolado desde o início dos procedimentos, seja com isolamento relativo, absoluto ou absoluto modificado. Na técnica de consultório, com o campo devidamente isolado, aplicamos o peróxido hidrogênio a 35%, tanto dentro da câmara popar, como na face vestibular, seguindo as recomendações do fabricante. Nesse exemplo, utilizamos o HP Max, que muda da coloração vermelha para verde. É recomendada 3 aplicações de 15 minutos do gel, totalizando 45 minutos de contato do gel com a poção coronária. Para a reaplicação, o produto deve ser removido com auxílio de água e as paredes devem ser secadas. Após a técnica de consultório, segue a técnica Walking Bleach, que consiste na colocação do agente clareador dentro da câmara popar e o mesmo permanece entre as seções. Esse material pode ser o peroxicarvamida 37% ou o perborato de sódio mais água, que foi empregado nesse caso. Na sequência, colocamos uma trama de algodão sobre o agente clareador e restauramos de forma provisória, com cimento provisório, cimento de arom de vidro ou resina composta. O paciente deve retornar após 7 a 10 dias para repetição do procedimento, caso seja necessário para alcançar um resultado. Para finalizar, vamos passar aqui algumas informações valiosas em relação ao clareamento interno. Quando empregamos a técnica mista, em geral são necessárias 2 a 3 sessões para alcançar um resultado. Se em duas sessões seguidas não há nenhuma melhora em relação à cor registrada inicialmente, provavelmente não teremos êxito no procedimento. Após alcançar o resultado, devemos aguardar uma a duas semanas para restaurar de forma definitiva. Esse tempo é necessário para a estabilização da cor e para a eliminação do oxigênio residual, que pode prejudicar a adesão. Em relação à seleção de casos para o clareamento interno, podemos dizer que as melhores indicações são para pacientes jovens e para pacientes que apresentam escurecimentos mais recentes. Mas, independentemente do tempo de escurecimento, dentes com integridade estrutural, ou seja, abertura endodontica conservadora e cristas marginais íntegras, merecem uma tentativa de clareamento, principalmente quando não existem restaurações ou próteses no dente vizinhos. Em se tratando de dentes com múltiplas restaurações ou com restaurações amplas, talvez a melhor opção seja uma faceta. Resumidamente, o clareamento interno, quando bem indicado, determina resultados fantásticos de uma forma bastante conservadora. Espero que nosso vídeo seja valioso para o seu dia a dia de consultório. Um forte abraço!